Estou aqui trabalhando com essa mula, a querência, né? Ela já está no freio, mas eu voltei hoje no bridão ela, né? Então se você leva um cavalo para o freio, eu posso voltar um cavalo para o bridão. E por que você voltou para o bridão, Marquinhos? Eu vou te explicar, e se você não me conhece ainda, eu sou Marquinhos Muladeiro, especialista em ajudar amantes do cavalo. Seja você um proprietário, um treinador, usuário do cavalo, a transformar o seu cavalo em um cavalo bom para o passeio, um cavalo bom para a vida de ar, independente da sua experiência. Segue esse canal, você ainda não segue, né? Todas as vezes que eu vou trabalhar flexionamentos no meu cavalo, no meu moar, eu gosto e preciso voltar no bridão. Por quê? Porque eu quero mexer só a garupa dela, olha lá. Vou mexer só a garupa dela aqui, né? Eu começo a empurrar a garupa dela para fora, eu preciso do bridão. Eu quero agora levar um pouquinho mais a paleta dela, eu preciso do bridão. Por quê? Porque eu começo a fazer ela olhar para lá, olhar para cá e que a paleta sair para lá. Eu quero como se eu estivesse engraxando no meu cavalo. Para isso, eu uso o bridão, saio do freio e vou com o bridão para essa fase com o meu cavalo. Então, eu sempre posso ir e voltar. Posso estar no freio, voltar para o bridão, voltar para o freio, desde que o meu cavalo ou meu moar esteja pronto para receber a próxima embocadura, né? Quando eu estiver subindo de grau, que seria um freio. Beleza? Fica essa orientação para você que está em dúvida se pode voltar o seu cavalo para o bridão ou não, ou para um freio. Comenta comigo aí o que você usa no seu cavalo. E compartilha esse vídeo com quem faz cavalgada com você.